Muitos não sabem, mas a primeira metade de One Piece é conhecida como o mar da sobrevivência. Piratas, obviamente, fazem parte dos perigos que dificultam a jornada de qualquer um que queira navegar pela grande rota. Bandidos, caçadores de recompensa, reis dos mares, fazem parte da equação quando se prepara para zarpar. Meus tesouros e riquezas deixei tudo naquele lugar. Se quiserem, podem ir em busca. Com uma simples frase, Roger impulsionou uma nova era, a grande era dos piratas. E no meio do mar da sobrevivência, entre perigos nomeados e outros não catalogados, essa era chegou ao seu ápice quando por fim os concorrentes ao título do rei dos piratas foram filtrados pelos seus punhos e sangue derramado. Os mais fortes sobrevivem, a pior geração nasce. E esses piratas em ascensão ficam conhecidos como supernovas. Uma curiosa dualidade ligando o nome a um supernovato e também a supernova. Um evento astronômico que ocorre durante os estágios finais da evolução de algumas estrelas. E entre essa verdadeira explosão, três dos piores surgem. Quem irá superar? Quem na jornada final? Quais seus novos poderes? Quem é o mais poderoso? Quer saber tudo sobre o trio monstro? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou drufuzar aí com mais um vídeo pra vocês e como vocês estão. Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que episódio foi esse meus amigos? Poucos segundos da pior geração, valeram quase toda a série. Parecia um filme de One Piece, adorei. Vou um pouquinho longe em dizer que foi uma das melhores animações já feitas aí pela equipe do anime. Simplesmente fantástico. Eu decidi trazer pra vocês explicando como estão os poderes do trio monstro. Os níveis, como o Luffy evoluiu. Lau e sua fruta absurda. E Kid com seus novos poderes. Assiste até o fim. Tá bem legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever no escritão. Mano galáctico dispara o like. E agora com vocês. Todos os segredos de One Piece 978. Bom, o nosso episódio abre explicando realmente o que aconteceu com o Sonic. Foi bombardeado e podemos voltar na construção desse navio. Onde o Frank acaba explicando mais sobre a árvore do tesouro Adão. Que é um tipo de madeira muito forte. Da mais alta qualidade encontrada no mundo de One Piece. Os únicos navios conhecidos que utilizam esse tipo de madeira raríssima. São o ouro Jackson e o Sonic. A madeira é capaz de suportar balas de canhão e disparos de armas. Mostrando muito pouco desgaste ao longo do tempo. O navio claramente não é invencível. Mas necessita um carpinteiro competente para sua manutenção. Inclusive, Frank explicou a história de um desses tipos de árvores. Uma vez, muito, muito tempo atrás. Uma guerra sem fim foi travada em uma ilha. As pessoas morreram. E a ilha foi destruída por uma chuva de balas. E deixada em ruínas. No entanto, o povo continua voltando para reconstruir sua nação. Perto de uma árvore gigante que não sofreu qualquer dano. A única que permaneceu intacta. Esta era a árvore Adão. Agora falando do visual. O Luffy ficou simplesmente incrível. O Odo utilizou a roupa alternativa que ele havia desenhado para o pós-time skip. Para o Luffy. Mas isso aqui é uma dica do visual final do Luffy como rei dos piratas. Nós teremos uma capa com certeza presente. Na minha opinião, o visual mais legal foi com o Nami e Zeus com armaduras samurais. E claro, o Lau com aquela capa parecidíssima com a do coração que é de encher os olhos. Os chapéus de palha começam a se perguntar onde estão os aliados. A Yakuza, os prisioneiros de Odon, bandidos, mosqueteiros. Todos os barcos foram consertados, mas eles ainda não estavam lá. Cremon começa a se desculpar pelos planos terem sido vazados e ido por água abaixo. E uma smile da borboleta e um outro que... Sei lá que diabo que é esse smile. Parece o Morgan da Fake News. Bom, o smile do Morgan começa a se vangloriar por terem queimado os navios e destruído as pontes. Graças às informações que o traidor passou a Orochi. Os rebeldes que apareceram seriam executados e um grande banquete ocorreria para firmar a aliança mais imprevisível de todas. Big Mom e Kaido, o que pega todos de surpresa com esse anúncio. Aliás, podemos ver que Kid está com sua tripulação no seu navio e pergunto por onde eles estavam. O Lau sempre com aquela cara de que o plano não deu certo. E o Luffy, bem, o Luffy não está nem aí para nada como sempre. Os Piratas das Feras se preparam para fundar os três navios da pior geração que nada poderiam fazer contra Onigashima. Luffy, Lau e Kid por fim avançam em uma verdadeira cena cinematográfica. Acontece o caos, se inicia. Destaque para Luffy e Kid discutir o quanto destrói o navio. Essa amizade com certeza vai ser bem provável e engraçada de se acompanhar. Agora eu queria destacar algumas coisas aqui. Primeiro de tudo, galera, olha como o Luffy está utilizando a engrenagem 4, a quarta marcha, como se fosse a segunda marcha. Ele apenas gritou e acionou o Bound Man. Isso é algo notável, galera. Mostra que a engrenagem do Luffy está passando para o próximo patamar. E agora estou bem curioso com esse Haki avançado e como isso vai afetar a quarta marcha do Luffy. Porque aqui o Luffy liga a válvula de Haki e ela jorra de uma forma desproporcional nesta marcha. Por isso temos um tempo limite de uso. Agora aprendendo a reter o Hewou, Luffy pode conseguir manter por um tempo talvez indeterminado essas novas formas. E com isso partir para uma próxima que envolva quem sabe despertar ou afamigerar na quinta marcha. Só para efeitos de comparativo, lá na luta contra a Doffi, Luffy se esgotou e precisou de alguns minutos para recuperar seu Haki. E depois de utilizar a quarta marcha novamente contra a do Flamingo, Luffy mal teve força suficiente para lutar de volta. Utilizar a quarta engrenagem pela segunda vez no mesmo dia deixou o Luffy inconsciente durante três dias. Naquela época esse Gear era um último recurso caso a segunda e a terceira marcha não fossem suficientes para vencer o adversário. Aqui em Wano, Luffy usou contra Smiles. Óbvio que entrou em um duelo de Egos contra Kid e Lau. Mas mesmo assim eu definitivamente acredito que o Luffy dominou sim uma nova forma para a quarta marcha. Pelo menos uma evolução dela, pois ele não tem mais toda aquela preparação que levava metade de um episódio para acontecer. São pequenas dicas deixadas por onda do tipo, olhem como o Luffy está mais forte e ágil nesse ponto. Lau é um colírio para os olhos. Sério, ver esse poder dele em ação não tem nada parecido. Combinar Rune e fazer shambles com gotas de chuva. O Tormen bativam nesse ambiente. O Tactic Levita Navios e o Counter Shock não precisam nem ser explicados. Não atoa até o Luffy ficou bravo em que uma fruta do Lau é roubada. Lau só não é um deus total em One Piece porque entra muito na questão do Haki. Até para quem só assiste o anime eu até queria deixar uma coisa aqui para complementar o seu conhecimento. Não se preocupem que não é spoiler. Mas foi confirmado que com um Haki superior é possível resistir aos efeitos Rune. A exemplo, Lau não pode fazer um shambles em um Yonkou jogando ele em uma prisão de Kairoseki ou no mar. Porque a fruta não funciona. Isto se aplica a outros poderes como a de Sugar. Então Lau só precisa treinar esse Haki aí para ser o pirata mais forte de One Piece, convenhamos. Só que nesse caminho tem a ambição de um homem com chapéu de palha e um espetado de metal. Outra coisa interessante aqui é que ele utilizando seus poderes para se mover igual o Luffy. Ele magnetiza sua mão, então é atraído pelo metal. Isso permite uma mobilidade incrível para o Kid. Fora o inédito Punk Vice ou Prensa Magnética, onde o Katakana é o mesmo utilizado para Vice, The Vistio. Esse golpe é inspirado no nome de uma banda punk chamada Vice Squad. O que esse episódio acabou não mostrando foi o Punk Holtem de Kid. Que surge no mangá, especificamente nesse capítulo. Possivelmente estão guardando para mostrar mais a frente quando vai ser utilizado. Esse é o nome, uma clara referência também a Johnny Rotten, vocalista do Sex Pistols, um dos maiores ícones do Punk. Esse golpe do Kid nunca vimos utilizar, hein? Seu único poder nomeado até agora era o Ripple, ou Repulsão, onde ele repelia qualquer material metálico ao redor da direção escolhida. Vimos isso lá na Casa de Leilões em Shaboud, onde ele acabou repelindo uma bala de canhão em alta velocidade, jogando em direção aos atacantes. Talvez alguns ainda não saibam, mas a fruta de Eustace Capitão Kid teve seu nome finalmente também revelado por Eiichiro Oda. Mas foi fora do anime, foi em um campo de perguntas e respostas feita por fãs. A fruta se chama Jiki Jikinomi e realmente é a fruta do magnetismo. E se querem uma dica para os poderes de Kid, elas podem ser vistas em Douglas Bullet no filme Stamped, onde esse vilão tem a fruta da assimilação. Ela é uma versão mais poderosa da fruta de Kid, que pode atrair apenas metal. Mas dá pra ter uma noção do que o espetado consegue fazer. Bem, o navio dos piratas das feras não aguentou a discussão entre Luffy, Kid e Lau. Eu estou querendo saber como essa luta vai ser dividida. Temos Kid, Luffy e Lau, cujo principal objetivo é destruir Kaido. Os samurais têm o mesmo objetivo. Afinal, quem vai pegar Orochi? Quem vai lutar contra Big Mom? As configurações e possibilidades de batalhas são quase infinitas desse ar. Que no meio de todo esse caos surge Kiyoshiro, ou melhor, Denjiro. O cara simplesmente cortou um navio de guerra como se fosse nada. Essa é a parte mais impressionante desse episódio. Na minha humilde opinião, Denjiro ao lado de Ashura Doji e Kawamatsu são atualmente os samurais mais poderosos do país de Wano. Se lembrem que na morte de Yasuo, ele parou o ataque, deu o Zoro em estado de fúria. Enquanto mantinha o sorriso no rosto. Eu queria muito ver o Zoro treinando com esses samurais. Aqui, mais uma vez, vale notar que Denjiro tem um feito único que na questão de espada Shins, somente Zoro e Mihawk já fizeram. Cortar o navio desta forma é impressionante. E isto é bem sutil e genial, pois Denjiro não vai ter muito tempo de tela. Não vai ter lutas e mais lutas para mostrar o seu poder total. Então Oda, brilhantemente, o coloca fazendo um feito que Zoro e Mihawk já fizeram. Para estabelecer os níveis de poder e mostrar como Denjiro é poderoso. Eu acho que o maior destaque desse episódio, sem dúvidas, foi essa animação. Essa pequena cena da pior geração mostrando seus poderes. Ficou simplesmente incrível isso. Como eu disse, era para ser até um episódio fraco. Com uma transição apenas para eles chegarem em Onigashima. Mas a equipe de animação conseguiu fazer um trabalho nota 10. Excelente ver essa movimentação. Claro que eles estenderam outras cenas, como essa parte do Sunny sendo explodido. Essa parte do Frank querendo enganar, indo em direção. Não existe no mangá, mas até aí tudo bem. Foi compensado por essa belíssima animação. Inclusive, a de Denjiro também cortando o navio que eu achei simplesmente épico. Que episódio foi esse, meus amigos? Agora eu pergunto para vocês o que vocês acharam dos novos poderes de Luffy. Essa transição, essa evolução que ele teve para a quarta marcha. Um indício claro de que ele está dominando os seus poderes a um nível nunca antes visto. Está muito mais ágil e rápido. E Lau... Não dá para falar do Lau. O poder do Lau é simplesmente absurdo. Já o Kid, deixo minhas apostas para vocês. Luffy sabe sobre esse novo Haki. Kid pode nos apresentar o despertar da sua Konami. Isso iria equilibrar as coisas. Por Luffy teria um poder que Kid não tem. E Kid teria um poder que Luffy não tem. Seria incrível manter essa rivalidade sadia dos dois. Que é bem legal. Então podem anotar que pode vir a acontecer. Kid despertando seu fruto. Luffy mesclando novas engrenagens. E o Lau sendo Lau. Sempre. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se divertindo. Se você gostou, deixa um like. Até os próximos. Valeu por assistindo. Fui.